Isso é sempre uma coisa, o drift, o pneu é a mesma coisa, o tudo. Quanto você gastou pra montar um Z em 2013 e quanto você gastaria hoje? Isso é doido, hoje é mais. Até porque tem outras peças também que não existiam em 2013. Mas assim, o carro em si ficou muito caro. Quanto você pagou no seu Z? Esse seu Z financiado, quanto que era, você lembra? Beijo grande! Lembro, eu paguei 210 mil naquele meu Z. Um zero KM. É, e eu lembro que eu vendi pro Thiago Bortoto, faltando quatro parcelas pra pagar. Pra que tá. Fez em 72,2 mil e seiscentos. É, eu não sei se foi com 48, alguma coisa assim. É esse que tá com 2J agora? Não, o que tá com 2J é o que trouxeram do Japão. Ah, não era assim? Não, não é, não é. Blasfêmia, hein? Metade dos ex do Brasil, em São Paulo, passou na sua mão. Puta blasfêmia. Não, mas muitos ex passaram, cara, muitos ex. Eu sei onde tá todos, todos funcionam, todos ligam. Onde é que tá aquele de imprensa? Lembra aquele de imprensa que vinha com kit nismo? Do caralho, vermelho. Lindo. Qual? É um kit nismo vermelho. A Nissan tinha um, 350,000 vermelho. Ah, tá, não, esse carro tá em Curitiba, esse carro é um DE, todo, na verdade, naquela época, não existia o 350Z nismo, existia o 350Z, Z-tune. Ele era tunado pela nismo. Não, 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 é o que tinha de imprensa. Então, era esse mesmo, o banco nismo, o vermelho, esse vermelho, era esse daí, a roda nismo, o raiada. Não era a versão nismo. Não, não é a versão nismo, isso aí... Eu fiz a pergunta, parecia que é a Alexa contando, esse carro tá em Curitiba, bando, tá lá, esse carro... A gente sabe onde tá todos os carros aqui no Brasil. Não, mas digo mais, o Serginho da Impact tem um Infiniti G35, que o Tiago sabe que tem oito no Brasil e as placas... Não é merda? Sabe tudo, velho. Você vendeu esse, sumiu do nada do seu Instagram. É, eu vendi essa G35. Aliás, conta pro pessoal o que é um G35, porque muita gente chamou no começo de Skyline e não era um Skyline, né? É, assim, o G35 é uma base que vem em dois Skylines, mas ele é basicamente um... O Skyline é a base, não é do Z? É, na verdade ele é um substituto, né? Pra você ter ideia, o GTR35, o Proto do 35 foi usado como base o G35. Foi colocado um VR38 ali, 4x4, caralho, pra esse cara testar. Sim, sim, sim. Ela fez um sucesso do caralho nos Estados Unidos. Você vê de monte. Escupei quatro portas, aliás. É louco esse carro aí. Aí que acontece... Só fazer um parênteses, aí veio o GTR e aí assumiu essa função do Godzira. Você parou. Mas até chegar ao GTR era o G35, né? É, entendeu? Aí foi assim, no Japão era Skyline, que era Nissan, né? Nissan Skyline e nos Estados Unidos era Infiniti, né? Infiniti G35. E foi um caro, um puta carro foda. É, um carro gostoso. Você não botou na pista, né? Não, esse carro eu comprei muito barato. Muito, muito barato. É oportunidade mesmo. É oportunidade, assim, é um carro que ninguém dá valor ainda, sabe? É um carro que as pessoas meio que menosprezam ele, sabe? Mas ele é um Z. É, ele é um Z em quatro lugares, muito mais pesado. Só que a versão que eu comprei, ela era 2006. E acima de 2006, ela vem com o eixo traseiro esterçante. Isso. Ele tem raicas, esse carro. Caramba. Se você esterça, ele faz pouquinho. Então, assim, tem Porsche 2022 saindo com isso aí, mas Nissan já tinha na época. Nissan inventa esse bagulho. E já tinha desde o 300ZX, já tinha raicas. Sim. Entendeu? Tem Skyline 33 que tinha raicas. Se eu não me engano, o 3000 GT VR4 também tinha. É, é isso mesmo. Mas era uma coisa física, hoje é eletrônica. Ah, hoje é uma coisa muito mais top, né? Mas esse aí você comprou por oportunidade para levantar e fazer uma grande coisa. Aí eu deixei ele bonitão e tal e vendi nesse carro aí. Banharinho? Por aquilo que parece eu ganhei dinheiro. Um dos poucos. É, um dos poucos. Porque o carro... Porque os carros... Mas você não botou na pista ele, né? Não. Não chegou aí para... Não, porque eu já... Porque assim, eu comprei para dar uns rolezinhos e tal, sabe? Mas eu falei, meu, não adianta. Eu vou vender e vou comprar um Z. Aí eu vendi para comprar um Z que eu estou atualmente. Para comprar esse pratinho. Para que eu estou atualmente, esse Zetinho Prato aí. Mas o carro aí era lindo, cara. Zero de lata, novinho, pintei ele inteiro também, né? Mas nunca bateu. É, mas nunca bateu nada. O carro é novo mesmo, íntrego. Mas era um carro que faltava dono, né? O carro abandonado. O carro fica zoado. O pessoal não cuida, né? Mas... O carro não cuida, né?